Agora aqui na URI Autopeças, você encontra aí as melhores condições, aliás, condições imperdíveis e tudo que você precisa pro seu carro, você só encontra lá na URI, confere só. Epa, você tá aí, eu tô aqui na URI Autopeças, a loja onde você vai encontrar absolutamente tudo pro seu carro. É desde o Fusca, a Ferrari, tô falando pra você da URI Autopeças, na principal dos bancários, é ali onde fica a URI, pertinho de você. Você tá aí? Eu tô aqui na URI Autopeças. Erli, eu tô precisando da peça aqui. Entre em contato com a URI, manda já uma mensagem pra esse número de WhatsApp que tá aqui na tela. Tô falando pra você da URI Autopeças, tem tudo pra você. Vai meu filho, pode ir meu filho, vai meu filho. Tô falando pra você da URI Autopeças. Você tá aí? Entre em contato com a URI. Eu tô aqui, você aí? Vem pra URI. Erli Noel, passando pra lembrar pra você que na URI Autopeças, na principal dos bancários, ou também na URI de Bahia, você encontra aí as melhores condições e todas as peças que você estiver precisando aí pro seu carro, tá? Você vai mandar a mensagem. 3255-7700. 3255-7700. É o número do WhatsApp pra você mandar a sua mensagem, já pediu o seu orçamento. E não esqueça, pensou em peças? Pensou a URI Autopeças. Não perde tempo rodando, não. Vai logo na URI, tá? Ó, deixa eu seguir.